Morreu o escultor italiano Arturo di Modica, autor do célebre touro em bronze, símbolo de Wall Street, em Nova Iorque. O escultor siciliano era conhecido essencialmente pelo touro de mais de três toneladas em bronze, batizado de Charging Bull, touro em vestida em português, uma obra financiada pelo próprio e instalada na ilegalidade. Custou a Modica a quantia de 350 mil dólares e serviu de presente aos nova-iorquinos depois do crash bolsista de 1987. As autoridades retiraram a estátua, mas a luta popular obrigou a cidade da Grande Maçã a aceitá-la. Os supersticiosos dizem que dá sorte tocar no nariz, nos chifres ou nos testículos.